E aí galera, beleza? Eu sou o Fabinho e no vídeo de hoje vou apresentar para vocês a nova versão do Carlin Kit, o modelo T-Box, agora na versão UHD. Acompanhe! A galera e o Carlin Kit T-Box UHD tem três características que os diferencia dos demais modelos, como exemplo o Carlin Kit T-Box comum. Então, vamos lá. A primeira galera é que ele aceita o monitor externo, tá? Então é só estar ativando aqui o adaptador de HDMI. Então no caso desse adaptador, ó, liga esse aqui, ó, o HDMI padrão normal e tem um mini HDMI desse lado que você conecta aqui. E com isso você consegue, por exemplo, tá ligando o Carlin Kit T-Box UHD em um monitor externo, por exemplo. Você pode colocar uma tela no encosto de cabeça, você pode tá ligando ele em um monitor, na sua TV, enfim, várias utilidades. Ó galera, e aqui eu tenho a funcionalidade de conexão do Carlin Kit T-Box UHD em um monitor externo. Então aqui estou com ele conectado no adaptador HDMI, está conectado na HDMI, e aqui galera, deixa eu ampliar a câmera, eu tenho ele funcionando aqui no meu monitor. E o bacana galera, que aqui eu tenho o mouse, tá? O mouse com fio da Lenovo, e eu utilizo esse mouse pra tá navegando aqui, ó. Então eu tenho acesso total. Então, por exemplo, o YouTube. Vamos iniciar aqui. Então tá vendo, ó, eu consigo tá navegando aqui. Vamos pegar aqui um vídeo do meu canal. No caso, galera, só tá conectado o mouse, tá? Então eu tenho que tá clicando aqui pra tá navegando. Ó galera, apareceu meu canal. Vou pegar um vídeo qualquer. Ó galera, tá executando aqui, ó. Se eu quiser tá voltando, clico aqui. E volto para a tela inicial. Bem interessante essa funcionalidade. Ah galera, e é necessário também um carregador de celular. Pode estar conectando aqui, ó. Então eu conectei na minha USB tipo C. No carregador básico, tá? Então galera, o bacana dessa funcionalidade é que você pode tá utilizando ele no seu carro ou na sua casa, por exemplo, na TV da sua sala. Então tem diversas funcionalidades. Ele não fica preso somente ao carro. A segunda novidade, galera, é que ele aceita um controle de videogame. Você conecta ele via cabo USB. E você pode tá utilizando, por exemplo, um controle do Playstation. Então é bem interessante. Então você pode estar jogando algum jogo que tem disponível na Play Store. Controle do Playstation 5 conectado no Carnic Kit T-Box. E o controle funciona normalmente. Deixa eu aumentar a tela aqui. Ó galera, então a gente consegue tá navegando, tá? Então é bem interessante essa função. Eu acredito que precisa de alguma configuração, tá? Pra tá funcionando. Deixa eu entrar aqui, ó. Deixa eu apertar o X pra entrar nesse menu. Tá? Mas eu acredito que para jogos aqui precisa de alguma configuração. Tá? Mas como é um vídeo inicial aqui, só tô demonstrando que funciona o controle do Playstation 5. O DualSense, aqui no Carnic Kit T-Box, o HD. Ó galera, e também dá pra você conectar o mouse. Na entrada USB. E você consegue tá navegando com o mouse. Vamos entrar de um jogo. Vamos pegar aqui o Candy Crush. Ó galera, esse console tá clicando, ó. E tá jogando. Como eu disse, o controle do Playstation provavelmente precisa de alguma configuração específica. Mas no caso aqui do mouse, funcionou de primeira. Depois a gente faz alguns testes. Então galera, ó. Eu adicionei aqui a USB-C. E desse lado aqui eu tenho a USB-A. Vamos tá conectando pra ver se funciona. Ó galera, tô aqui com o controle, tá? Já reconheceu, tá? A nível de navegar aqui, ó. Tô conseguindo mexer ali, ó. E o terceiro galera, o item muito importante, é nesse botão aqui. Você usa a chave que vem junto com ele, pra tá comutando entre CarPlay e Android Auto. Por quê? Agora se sua multimídia tem CarPlay com fio ou Android Auto com fio, ele aceita. As outras versões normalmente era necessário ter o CarPlay com fio. Nesse caso agora não. Você pode tá conectando no Android. Ele funciona com CarPlay com fio. Então ele tá conectado com fio aqui na minha multimídia. Ou também via Android Auto com fio. Então como que a gente vai fazer isso? Ó, vocês podem ver que tá conectado. Deixa eu voltar aqui, ó. Conectar. Tá no CarPlay, ó. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar a chave que vem junto com ele, tá? Então tá conectado aqui, ó galera. Vou tentar fazer aqui com... Filmando e mostrando pra vocês. Ó, temos aqui esse ledzinho. Então a gente coloca aqui, ó, por 3 segundos. Tá, ó. A chavinha. Deixa eu acertar aqui, galera. Um pouquinho difícil. Ah, conseguiu galera. Ó, tá vendo? Trocou. Então o que eu vou fazer? Vou dar um yes. Ele vai reiniciar. Ó, pra tentar não dar o corte, tá? Então tá reiniciando, ó. E agora é a parte mais interessante. Que abrange um universo bem maior. Que agora pode ser usuários de CarPlay ou Android Auto. Estar utilizando se a multimídia tiver uma funcionalidade ou outra. Tá o ar-condicionado ligado, tá galera? Esse barulho é o fundo aí. Ó, tá iniciando no Android Auto. A galera tá conectando. Pronto, ó. Funcionando normalmente. Deixa eu voltar na multimídia. Vamos aqui conectar. Ó. Android Auto. Então é bem interessante essa funcionalidade. Então a gente pode estar utilizando o CarPlay ou o Android Auto. Vamos ver o YouTube, por exemplo. O mesmo teste que eu fiz utilizando o CarPlay. Ó, funciona normalmente. Qual conexão é melhor? Se a sua multimídia tiver? Eu não sei. Temos que fazer os testes, tá? Mas pode ser uma ou outra. Então atende a vários usuários. É bem interessante, ó. Então galera, tô aqui com o Carlin Kit T-Box UHD. Ó, ele é do tamanho aproximadamente uma palma à mão masculina. Vamos tá abrindo aqui e mostrando para vocês este conteúdo. Ó galera, removendo aqui da embalagem. Viu bem protegido. Então galera, estou aqui com o Carlin Kit T-Box. Retirei da embalagem. Então aqui, ó. Vou mostrar para vocês a caixa dele. Carlin Kit. Agora o modelo é branco. É o modelo UHD. Ele roda sistema operacional Android 13. Vamos estar mostrando nessa lateral, ó. Temos aqui o sistema operacional Android. E também ele executa Android Auto e CarPlay. Temos aqui as especificações, ó. Android 13. Ah galera, e um ponto importante aqui. Essa versão enviada pelo e-vender da Auto Kit CarPlay. Essa versão tem 8 GB de memória RAM e 128 GB de memória de armazenamento. Então é uma versão bem mais potente do que a outra versão que eu tenho do Carlin Kit T-Box. Aqui na parte superior não temos nada. Isso aqui eu já demonstrei. Parte inferior. E a parte traseira, tá? Então aqui é o modelo CPC 200 T-Box UHD. Aqui as especificações. Ó galera, então eu removi aqui do plástico, tá? Então vamos ver o que vem aqui no conteúdo desta embalagem. Temos aqui uma caixinha, uma tampinha. E removendo aqui temos o Carlin Kit T-Box UHD. Uma versão branca, bonita, diferente, tá? Ó, bem pequeno, ó. Minha mão, minha palma, cobre ele inteiro. E vamos demonstrar ele aqui, ó. Tem escrito a Carlin Kit. Tem um botãozinho aqui pra você tá alternando entre Android Auto e CarPlay. Temos aqui uma entrada USB tipo C para carregamento. A entrada aqui do micro SD. Bem como também um chip de operadora de telefone celular. Temos aqui a traseira, duas saídinhas de ar, a voltagem, ó. E desse lado são as novidades, galera. Ó, tem um HDMI e bem como um USB. Então galera, você consegue através dessa saída ligar um controle para jogos. E ligar aqui um monitor externo para transmitir o vídeo do Carlin Kit T-Box UHD. Seguindo aqui na embalagem, vamos ver o conteúdo. Ó, galera, interessante dessa vez, ó. Temos um cabo USB C nas duas pontas. Temos um cabo USB e USB tipo A na outra. E o mais interessante aqui, a novidade, temos um extensor de HDMI, ó. Também bem protegido e temos a entradinha aqui. Aqui temos o manual de instruções. Manualzinho básico aqui, ó. Temos diversas instruções. É tudo em inglês, tá? Bem simples aqui, mas facilita o acesso básico aqui. Uma parte aqui em chinês também. E por último, ele veio uma ferramenta de extração aqui. As ferramentinhas que vêm no celular, né? Para você estar abrindo uma gavetinha de chip. Mas no caso aqui, a gente utiliza para esse botão, para estar alternando entre CarPlay e Android Auto. A gente vai estar fazendo o teste para vocês. Então galera, estou aqui com o Carlin Kit T-Box UHD, tá? Estou aqui no Volkswagen Virtus Exclusive. Volkswagen Play. Vamos fazer o teste, tá? Então eu vou conectar ali na porta USB. Então basicamente eu utilizo o cabinho, no meu caso, tá? USB-C dos dois lados. Ó galera, conectei aqui. Vamos estar conectando na porta USB. Primeira vez, tá galera? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó galera, ligou a luzinha, tá? Tem uma luzinha ativada aqui. Ó, ligou o LED. Tem uma barrinha de LED aqui. Por enquanto no carro ainda não apareceu. Ó galera, está conectando aqui no CarPlay, tá? Vamos... Vamos... Ela está pedindo para reiniciar a primeira vez. Ó galera, ele está iniciando. Eu vou dar ao... Aceitar essa mensagem para não ficar aparecendo. E pronto galera, já iniciou, tá? Está aqui funcionando o Carlin Kit T-Box UHD. Ó galera, parece que ele é bem mais rápido, tá? Pelo processador. E o fato de ter mais memória. Eu já gostei. Temos aqui as configurações. Achei bem interessante, tá? Não está com o chip ainda da operadora. Vou estar testando aqui. Mas está funcionando aparentemente. E a hora que ele fica ativado, galera, fica um RGB aqui, ó. Ó, legal. Fica trocando aqui. Então, tem uma iluminação ali no meu porta-objetos, tá? O único senão é que no caso do Virtus vai ter que ficar meio de lado, né? Porque na lateral aqui talvez não caiba. Vou tentar encaixar aqui. Vamos ver. Mas é porque o fio sai da lateral, nesse caso. Ó galera, eu estou com o chip aqui 4G. Então vamos estar adicionando ele aqui no Carlin Kit T-Box UHD. Olha, galera, eu coloco nessa entrada na lateral, tá? Estou filmando aqui com uma mão um pouco difícil de fazer isso aqui. Pronto, galera. Adicionei o chipzinho, tá? Vamos ver se ele vai me reconhecer aqui. Olha, galera, reconheceu o 4G, tá? Já está localizando aqui... Estava apontando os Estados Unidos, mas acho que vai pegar a posição aqui do Brasil. Pronto, galera. Já localizou aqui o Brasil. Então o chipzinho está funcionando. Vou estar adicionando a minha conta do Google aqui. Já volto na sequência. Então, galera, vamos fazer aqui o teste no YouTube, tá? Está iniciando. Ó, galera. Pegou aqui. Vamos procurar um vídeo do meu canal. Ó, achei meu canal. Vamos fazer o teste aqui, ó. Pegar um vídeo. Ó, galera, está funcionando. Não, skip. Está funcionando, inclusive, com áudio, tá? Então, funciona aqui, ó. Eu trocando o volume, ó. Eu estou aqui, ó. Então, galera, estou aqui no Volkswagen. E também consigo estar trocando o vídeo, ó. Por aqui, ó. Ó, está trocando os vídeos do meu canal. Ah, galera. A navegação no Carlink Kit T-Box, ó, é através dessa barrinha, tá? Então a gente consegue estar voltando aqui, ó, para a tela principal. Conseguo voltar aqui para o vídeo. Clicando na barrinha. Tem esse botão de retorno. Eu tenho alternar entre as tarefas, tá? Então eu posso estar eliminando ela. Eu vou limpar todas. Tenho aqui o comando de voz. Ó, estou pedindo aqui. Vou deixar eu dar permissão. Ó, galera. Eu estou aqui no YouTube, né? Tocando a música. Eu posso fazer o split. Então vamos pegar o... Vamos selecionar o Maps. Waze, por exemplo. Aqui é tudo a primeira vez que a gente executa. Então está tudo pedindo permissão aqui. Um pouco chato a primeira vez. Vamos lá novamente. Vamos aqui. Ó, galera. Agora eu consigo. Vamos dividir. Aí. Aí aqui é uma combinação bacana. Deixa eu dar um iniciar aqui. Então eu tenho, por exemplo, aqui o Waze, ó. E eu tenho o YouTube rolando desse lado, ó. E eu consigo colocar em tela cheia. Deixa eu só dar um skip na propaganda. Então eu tenho as duas divisões aqui. Bem interessante, ó. Então é uma função muito boa aqui no Carlin Kit T-Box UHD. E terminando aqui. Temos as últimas opções. Eu consigo voltar para a multimídia. Ó, dá um atalho. E eu consigo aqui também. E eu tenho essa última opção. Ó, galera. E agora vamos... Tá instalando aqui o Netflix. Também um aplicativo bem interessante para esse Carlin Kit T-Box. Então, galera. Na Play Store eu tenho todos os aplicativos, tá? Mas aqui no meu caso... Vamos já fazer o update aqui do Netflix. Ó, galera. Instalou, né? Atualizou no meu caso. Vamos estar iniciando. Ó, galera. Iniciou aqui. Vou entrar no meu perfil. O Murilo que adiciona os ícones. Alô, alô. É um pouco chato, tá, galera? De início, tá? Ah, você consegue baixar vídeos offline, tá? É o mesmo aplicativo do celular. Então, isso é bem interessante. Vamos iniciar aqui o programa dos três corpos. Bem rapidamente, tá, galera? Para não ter problema de direitos autorais. Aí eu consigo realizar o download do Netflix. Dos vídeos. Ó, funcionando, tá? Inclusive com volume pelo volante, ó. Então, é bem interessante aqui. Vou parar aqui, galera, para não dar problema para mim de direitos autorais. Deixa eu voltar aqui. Vamos no último aplicativo aqui do meu teste inicial. Que seria o Spotify. Ó, galera. Iniciou aqui. Está pedindo um monte de autorização. Vamos iniciar. Ah, galera. Eu vou usar essa música aqui mesmo, ó. Só um pedacinho, tá? Uma música que está fazendo sucesso nas redes sociais. Trabalhar mais aqui com volume, tá? Então, por exemplo, eu consigo estar trocando aqui, ó. Limitando e baixando aqui, ó. E eu consigo estar trocando a música também, ó. Pelo volante, ó. Então, aqui até é bem interessante. Então, galera. Estou no site carlinkitcarplay.com. Quero deixar meu agradecimento ao Evander por estar confiando no meu trabalho e também ao fabricante Carlinkit por estar sempre enviando produtos para review aqui no meu canal, Fabio Henrique 3. Aqui na página do Carlinkit T-Box UHD, vou deixar o link na descrição deste vídeo. Ele está custando, no mês de abril de 2024, em 2024, 218 dólares. Porém, galera, o pessoal da Carlinkit me deixou um cupom de desconto, Fábio22, Fábio, tudo maiúsculo e tudo junto. Após aplicar o desconto, galera, temos aqui um valor de 170 dólares e 4 centavos. Então, um desconto muito bom. Iniciando aqui as pré-vendas entre abril e entregas previstas para abril e maio de 2024. Então, galera, esse aqui foi o vídeo de hoje. O lançamento aqui no canal do Carlinkit modelo T-Box, versão UHD. Em breve vou trazer mais testes. Espero que tenham gostado deste vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho